Por que? Por que? Quem me diz o que está acontecendo? Por que eu nunca entendo em que lugar vou me encaixar? Se tá tudo complicado, diz que você tá do meu lado Se sou só, dá tudo errado Por que? Me tira daqui Pra eu ser livre e mais feliz Me tira daqui Livre como eu sempre quis Daqui exatamente um minuto, minha vida vai acabar Não porque eu tô doente Ou porque eu vou ser atropelada por um trem Nem por um bando de babuinos malucos É por causa deles Dá licença, abra o caminho pra voar Esses seres humanos que estão fazendo de conta que são os meus pais Estão prestes a subir ao palco e fazer uma coisa tão incrivelmente vergonhosa Que minha vida será destruída pra sempre Só uma coisa pode me salvar Se meu melhor amigo, Hector, puder passar por essas duas portas nos próximos... 18 segundos Com provas médicas que vão mudar o curso da minha vida pra sempre Todo esse pesadelo começou cinco dias atrás A escola, em sua sabedoria, está convidando todos os pais para participarem do show de calouros para arrecadar fundos para o novo playground Senhor, mamãe e papai vão adorar isso Tem que ver como eles tocam bem piano Ah, eu vou gostar Aquela é a Britney Ela é praticamente perfeita Dentes perfeitos Nariz perfeito Olhos perfeitos Até os pais dela são perfeitos Ai, ai Eu vi isso, Leon Além da aptidão pra lançar mísseis aéreos Sua família tem algum talento especial, filho? Não Sei Taylor E os seus pais, alguma estrela na família? Oi Com licença, com licença Você acorda todo dia e pensa Eu adoro minha calcinha, pois eu sim Porque eu compro aqui no Rei das Calcinhas Me apaixonei por essas calcinhas Olha quem arrasou Dentro da calcinha É hora do meu show Aqui sou a rainha Sucesso na Espanha Brasil e Himalaia Dá até vontade Por que minha mãe não pode ser como todas as outras? Assim, porque ela não é enfermeira Ou professora Ou professora de enfermagem Lá na África Taylor Melhor Aqui ó, a mamãe A Taylor A mamãe Uhuuu Não se esqueça Quatro horas sem pauta Prova de sutiã Prova de sutiã Eu vou ver um negócio aqui Eu sei o que você tá pensando Minha vida é uma porcaria, não é? Mas vai piorar Muito mais Estão vendo aquele canário de cueca vermelha? Bom, é o meu pai Você deve tá pensando como uma garota tão normal Como a que vos fala Pode ser filha de uns malucos Feito Aí quem disse que a cueca tava sem fones, é? Ficou bem legal, Don Taylor Como vai minha garota? Pai, por que tá vestido assim? É o dia mundial da roupa de baixo Tô lançando uma edição especial pra comemorar Existe uma razão disso ser chamado roupa de baixo Machinha, tudo é uma questão de marketing, meu bem Isso aí é pra mim? Não Ah, multa da biblioteca Então tá bom Tudo bem, não era multa da biblioteca Mas se ele visse o aviso sobre o show de calouros dos pais, ele ia entrar E isso seria péssimo Até desastroso Então eu tive que mentir Tá bom Eu sei, é ridículo contar uma mentira Mas algumas coisas que você não quer que aconteçam vão acontecer A não ser que você faça alguma coisa Aí... Até mais tarde Até mais Eu já falei que a casa da Brittany também é perfeita E adivinha só Ela é, por acaso, a minha vizinha Até mais, Pituca Seu panaca O Hector sempre foi o meu melhor amigo Pena que não é o meu vizinho Mãe, que coisa Olha, isso não tá legal mesmo Não dá Amanhã tem aula e você tem lição de casa Você pode ver o Anthony no fim de semana Faltam três dias pra isso Leila Eu já decidi Ah, caso queiram saber Leila É um nome celta antigo O significado Ima de garotos Já Taylor Frye É escandinavo Quer dizer peixe espinhento Preciso dizer uma coisa, mãe Sim O amor que eu sinto pelo Anthony é real Ele é bonito e sensível Depois da escola ele trabalha como gerente de fitness animal Ele leva cachorro pra passear Eu o amo E vou te falar É melhor você se acostumar com isso Porque um dia desses Nós vamos ficar noivos Ele leva cachorro pra passear Ai, Anthony Oi Ah, Anthony Pode entrar, querido Mas não pode ficar muito tempo Vamos lá, meninas Estamos atrasados O tempo, as marés e as cuecas não esperam por ninguém Entra aí, Britt Mamãe e papai estão animados Estão pensando no que vão tocar no show de calouros Show de calouros? Que show de calouros? Muito bem, a senhora dela Costa quer os números Então, se os pais expressarem desejo de se apresentar no show de calouros Agora é hora de me falar Hector Minha mãe vai trabalhar Brittany Mamãe e papai vão tocar o concerto em lá menor pra piano de Bocconini A coisa toda? É Beleza, Leon Papai vai ler umas poesias dele Estou ansioso por isso E nem pense nisso, filho Taylor Pode repetir a pergunta? Seus pais vão se apresentar Agora, como é que eu vou sair dessa? Ah, eu não quis te assustar Mística Morte Prima da minha mãe Eu vi uma coisa sobre você nas minhas folhas de chá O que? Aquele montinho ali? Montinho? Ah, não, meu bem, isso aqui é açúcar Aqui, vê Nem tudo é o que parece O que não é o que parece? Você vai receber um sinal Que vai mudar a sua vida para sempre Sério? Você vai fazer um favor pra uma, pra um respeitado membro da comunidade Uma mulher De cabelos ruivos E quem será ela, Morte? Eu quero um sanduíche de queijo e tomate na chapa E fala do... Maneirar na pimenta Isso, e pede um milkshake Fica louco, louco com seu amor